Te convido agora a adorar o nosso Deus e as suas palmas do Senhor Os anjos te louvam, a igreja te adora cantando aleluia, ah, 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 santo é o Senhor Os anjos te louvam, a igreja te adora cantando aleluia, ah, 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 santo é o Senhor Maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz O Deus que vence todas as batalhas, Deus que tudo faz A terra inteira exalta a grandeza desse Deus Porque Ele é sempre fiel, te dá vitória Maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz O Deus que vence todas as batalhas, Deus que tudo faz A terra inteira exalta a grandeza desse Deus Porque Ele é sempre fiel, te dá vitória, eu sou justa Os anjos te louvam, a igreja te adora cantando aleluia, ah, 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 santo é o Senhor Os anjos te louvam, a igreja te adora cantando aleluia, ah, 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 santo é o Senhor Maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz O Deus que vence todas as batalhas, Deus que tudo faz A terra inteira exalta a grandeza desse Deus Porque Ele é sempre fiel, te dá vitória Maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz Maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da eternidade, príncipe da eternidade, príncipe da eternidade Deus que vence todas as batalhas, Deus que tudo faz A terra inteira exalta a grandeza desse Deus Porque Ele é sempre fiel, te dá vitória, eu sou justa Os ódios te louvam A igreja te adora Cantando aleluia Soltam, Senhor Os ódios te louvam A igreja te adora Cantando aleluia Santo é o Senhor Os ódios te louvam A igreja Cantando aleluia Santo é o Senhor Os ódios te louvam A igreja te adora Cantando aleluia Santo é o Senhor Os ódios te louvam A igreja te adora Cantando aleluia Cantando aleluia Cantando aleluia Cantando aleluia Santo é o Senhor Cantando aleluia Cantando aleluia Cantando aleluia Cantando aleluia Cantando aleluia Santo é o Senhor Aplausa o nome do Senhor! Aleluia!